Música 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 Chefe fala pra caralho Claro O que ele está falando ali? O que você falou quando você fez a cama? Música Por que eu estou dando susto? Estou assustada, hein? Olha isso Estou me xingando Vai me xingar de novo Que que é isso, né? Que 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 eu tinha? Galera gosta de você do meu canal bobando Galera gosta de quem eu gosto E eu gosto de você Porque você gosta de um novo Quem tá me xingando muito? Não, tá te xingando porque eu me ligo a você Você é mimadinha Você que eu mimo Você que é mimado Mimado? Você Fez um Todo é distorcido nessa sua câmera Fala Fala Eu mimo você Porque você briga comigo Me xinga, é ignorante Comigo Olha aqui Dando um carinho Ah, eu que estou dando um carinho Olha a questão aí, mano Chega de falar pra caralho Ô, Cheve Cheve Alguma vez na vida Alguém falou que você fala muito? Você falou, ô, Cheve, você fala muito Ah, eu não me falo, velho Alguém já falou? Tu, boca de boca Que bicho que fala, hein, velho Mano, ele está meia hora falando ali Do GTA É verdade esse jogo aí? Se eu quiser ser um homem policial Dentro do GTA, dá pra ser Ah, acho que nós vamos É verdade Ele está falando que foi detetive Que foi isso na filma O bichão fala, velho Estão ali conversando ali o verso É nóis, tá chovendo aqui em Guarujá Uma chuva E estamos aqui colhidos Frio do caramba Dei foto de capa, só aí, ó Deixa o menino dormir, pá Deixa ele dormir Olha só, cara Como é que está bom, mano Chega aí, pai Fala Não é que eu mimo a Sayori? O que? Não Um pouco Eu mimo ele também Não mimo? Ele xingou, tá, não Ele xingou, acho que é Só o japonês que faz Eu vim aqui numa peixaria Rocha, comércio aí de peixes Pra fazer o que, japonês? Cadê o delegado Palumbo? É vim aí com nós? O delegado Palumbo é muito trabalho, né? E esse final de semana Ele está visitando os pais dele Faz tempo que ele não visitava Mais de quatro semanas E hoje ele aproveitou aí Um tempinho bom pra dar uma escapada Japonês, eu queria contratar você, japonês Pra fazer um vídeo No canal da... Lá na Mansão Maromba Pra falar um pouquinho Das pessoas que venceram na vida, né? Eu vejo a trajetória do Chubão Da sua e do delegado Palumbo Como pessoas que venceram Vocês são pessoas que têm o cargo Que eu já tive Que quis ter, né? Até quero, pô Passar num concurso público E ser um servidor público, né? Caraca, não faça isso, não Fica do jeito que você está E que está bom, viu? Está bom Está brincando Isso demorou quanto tempo pra passar, né? Ah, olha Eu... A minha vida inteira eu sempre estudei, né? Minha mãe sempre me cobrava Família oriental, naquela coisa toda Meu vô veio do... Nossa, segundo... Segundo um navio japonês Meu vô já falecido Ele morreu com 108 anos É... Não foi o Kasato Maru Que foi o primeiro Eu não lembro o segundo navio Mas ele veio no segundo Descendentão Meu pai, minha mãe, né? Dele E... Digo assim Cara, é só disciplina Meu pai e minha mãe sempre falaram Nessa questão de estudo Foco Perseverança Seguir seus objetivos E ir em frente sempre Você tem quanto tempo de polícia? 25, cara Caramba, 25 anos, cara Pegada, hein, velho Então é isso A gente vai fazer o que aqui, Jopro? Vai fazer uma receita Que seu avô... Cara, Thiago A gente vai pegar um peixinho aqui, meu Milianos aqui no Periqueiro, velho Puta, saudades 20 anos atrás A gente vinha aqui na barraca Aqui É... Vamos conhecer aqui, né? Uma barraca nova Uma barraca de peixe, né? Não é isso, Jopro E vamos pegar um filézinho de peixe lá Pra você fazer Receita do seu avô? Da minha mãe Da minha mãe Que foi passada, na realidade De herança, né? Vamos ver Vamos experimentar Então é isso aí Vamos ver Que peixe que nós tem Pra nós pegar Que legal, mano As embarcações ali, ó Periquei Vou conhecer um pouco agora Eu já não tive oportunidade Ainda de conhecer mais Pelo fato Às vezes, galera Vocês vão ver É que eu tô gravando o celular, mano Já falei isso pra vocês Logo ou menos Minha câmera não tá arrumada aí O japonês trouxe a gente aí Na rocha comércio de pescados Caramba, velho Olha isso aí Caramba, só um escuro E aí, como é que vai ter? Chilabia E esse você corta na hora? Na hora, você vai ver Caramba, japonês Aí é o puro, hein? Chapado o negócio aqui Tipo assim, pescoi, tá? Pescoi, tá aqui Só que a tilapa é um peixe de água doce, né? É aquela e o salmão Esse aqui é o salmão, ó Esse aqui é a tilapa E esse aqui é o namorado Olha o namorado Que bonito Muito bonito Tem tudo aqui, fresquinho Tem tudo Galera, se você tá no Guarujá Tem lá gostinho O japonês trouxe nós aí na rocha Comércio de pescados O japonês, o conhecimento dele é grande E a gente vai pegar um Vamos pegar um atilapa pra nós aí Que o japonês vai fazer um peixinho pra nós aí Você vai cortar na hora? Na hora, rápido Caramba, calma Olha aí, ó Olha isso Que lindo Que puro Bom, basicamente só que nada do peixe Esse é o salmão? Tá o modo Olha aí, querido Olha aí O safado tá ferrado, hein? Já por aí Pensei que você ia fazer sozinho a comida Você pediu ajuda pra minha irmã, Tio? Tem que chamar aí o pessoal Esse não Não sai, hein? Cozinhar, né? Comer bom O mandorinha só não faz verão Vamos embora pra luta Bora cozinhar Tô vendo ali, japonês Vamos ver, tô de olho Vamos ver se tá nesse peixe aí Vai sair? Pegamos dois peixes aí Um salmão e um Atilapa O que que é essa parada aqui, pô? Vamos lá Vamos fazer esse bar pra afundar Tô brincando Aqui é o salmãozinho, galera Que você pediu aí Cortou, vamos cortar Vamos temperar Jogar o molhinho em cima A parada é o seguinte Dá pra ter colocado Pelo menos um dia de molho, né? Com salzinho e limão Você viu no Google isso? Não, não Isso aqui é ensinamento de mamãe oriental E aí a gente vai colocar aí pra depois fazer um negócio aí rapidinho Pra ver se a galera vai gostar Vamos ver Vou pedir pras meninas fazerem o arroz, né? Tem arroz aí? Opa Aí pra complementar O arrozinho fica bom Com o salmãozinho, né? Ô, tu? Só pra fazer arroz? Então faz um pra nós ali? Tá com fome? Tá preparada pra ser minha cobaia? Cebona no arroz? Claro Não pode faltar Aí, ó Quem disse que não tá saindo o felezinho de salmão, hein? Tá cheiroso, hein? Cheiroso, né? Aí, ó Hummm Delicioso Vai comer, Sayuri? Vou comer da Sayuri Ah, ó Especial pra ela É a hora da verdade Vamos experimentar O peixe do japonês E o arroz da minha irmã Será que ficou bom? Vamos ver Tá legal, que legal, que legal, que legal Ó Tá legal Melhor aí? Tá legal Tá legal Vamos experimentar Já falei isso e o irmão aí Vou fazer agora Já faz um pedaço aí? Se ficar ruim Dá pra cozinhar mais um pouco, né? Dá Então calma aí Tá bom Você deve ficar muito grudado E o peixe ficou bom também, japonês Dá pra comer? Dá pra comer Dá pra comer Os dois dá pra comer Tá aprovado Finalizando o vídeo pra vocês aí, galera Tá chovendo Tá chovendo com o Guarujá Amanhã eu tenho um compromisso aqui Pra reconhecer No cartório Alguns contratos que eu assinei aqui E falando em contrato Pega a visão O que que tá no ar já Mansão Grey, mano Olha que legal 40 mil acessos Vou subir antes o videozinho Falando mais ou menos o que seria Mansão Grey Tá subindo outro vídeo ali Deixa o like Deixa o comentário O que que vocês acharam aí Da Da logo Primeiro link na descrição Canal Mansão Grey Canal de gamers Canal destinado A divulgar o meu time Vídeo de Free Fire De gamers Que tá vindo por aí Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto Até mais